Olá, hoje eu vim mostrar os meus novos produtos de cabelo que eu tô usando, creme, condicionador, que ultimamente eu não sei o que que tá acontecendo, que meus cabelos eles não tá se dando com nada, com nenhum, todo o shampoo, todo o creme que eu tô usando, eles estão ficando duro, não sei, áspero, e eu já tô fazendo uma coleção aqui, nem percebi que na gaveta tem um monte. Então, eu vou começar pelos mais antigos, que são esse aqui, reconstrução pós-química. Esse é o shampoo e esse também é o shampoo, então eu comprei dois, Daniela e Gold. Não fez muita diferença, não, mas o condicionador dele é bonzinho, eu nem sei, aliás, onde que tá o condicionador dele, ou eu não comprei, eu acho. Aí, depois, eu comecei a gostar desse aqui, da Euseven, esse verde. Xampu reequilibrante. E me contem uma coisa, por que que o shampoo vem desse tamanho e o condicionador vem desse tamanzinho? Acho que devia ser o contrário, acho que devia o shampoo ser assim e o condicionador ser assim, porque eu gasto mais condicionador do que shampoo. Eu não deixo no cabelo, porque dá muita caça, meu cabelo é oleoso, mas olha o tamanho. Então, eu comecei a usar esse aqui, ele é muito, muito cheiroso, mas os cabelos meio que tá ficando duro com ele, não sei porquê, ó, Euseven. Aí, eu resolvi comprar esse aqui. Resolvi comprar esse branco aqui, restaurador. Também. Tá cheinho, eu acho que eu usei uma vez. Será que eu já usei? Não. Eu acho que eu nunca usei ele ainda. Eu nem sabia, nem lembrava que eu tinha ele ali. Aí, eu comprei esse aqui. Eu falei, não, eu vou usar da Pantene, porque, pra ver, esse aqui. Só que eu não usei ainda também, ó, esse aqui, Pantene. Não são marcas tão caras, não, mas não são tão baratinhas, mas não são as mais caras, né? As que as minhas filhas usam são bem mais, que é 70, 80, 120 reais. Eu uso um pouquinho mais barato, que é 18, 30, ou 40. Essas são os mais baratos. E eu comprei esse Ox. Tava viajando e não tinha creme. Eu comprei esse Ox aqui. Mas só que o que eu gostei mesmo foi esse preto aqui. Nossa, esse preto, eu amei o cheiro dele. É um cheiro, assim, né, cítrico? É um cheiro meio... Ai, eu esqueci o nome, mas é um cheiro muito bom. Agora, o creme, gente, escala. Não é da escala, esse é da origem. Não tá difícil achar creme escala. Muito cheiroso mesmo. Eu uso qualquer marca. Se eu não fizer esse potão, pra mim é tudo igual. Eu tenho esse aqui também, dessa marca, diferente, que ele é muito cheiroso. Deixa o cabelo muito macio. Eu acho que vai muito além da alimentação também. Tem a ver com o que você come pra refletir, assim, na raiz do cabelo. Não é tanto, assim, só os cabelos. Tem que se alimentar bem. E não ser tão estressada. E por último, eu comprei esse da Natura. Eu vi a minha filha comprando, achei muito cheiroso. Com o cabelo danificado, quimicamente tratado. E eu não sei se tá em inglês ali. Mas muito cheiroso. Então, tem vários pra mim testar. E é isso. Se vocês gostaram, deixe seu joinha, se inscreva no canal. E obrigada por assistir. Beijo. Beijo.